Ah, isso aí tem gente que faz isso, hein? Tá saindo com uma pessoa e não fala o nome dela por aí pra não assumir essa pessoa, pra continuar com o game ali aberto e tal, tudo mais. Conheça, já viu isso aí, né, Orlando? Não posta foto com... Ah, não, vamos falar disso então, porque isso pra mim é uma característica, acho que, claro, de uma pessoa que tá escondendo a outra porque não quer realmente assumir, perder algum tipo de contato, né? O homem ou a mulher... Não vou nem falar agora gênero então, pra não falar... Depois o Orlando explica da maneira, conclui aqui da maneira dele. O homem ou a mulher que tá saindo com uma pessoa, obviamente aí, e diz que tá namorando, que tá, puta, super sério, o amor da minha vida e tudo mais, mas não expõe a vida inteira na internet. A pessoa expõe a vida inteira na internet, mas você nunca vê uma foto dela com o parceiro, da parceira e é uma pessoa que sim, que expõe tudo que ela faz na internet. Não soa um pouco estranho? Não soa... Como você trouxe essa condição de que a pessoa, habitualmente, ela usa bastante a rede social, ela se expõe, expõe amigos, enfim, a vida dela, mas não o parceiro ou a parceira, é evidente, que pra mim soa muito estranho e é quase que fatal que ela tá descondendo de proposta pra não queimar outros contatos, né? Outras possibilidades. Você consegue ver algum outro ponto, né? Tipo assim, de bate-pronto, no caso dessa pessoa que ela já se expõe pra caramba, mas não expõe só o parceiro ou parceira. Eu acho muito estranho. Eu até entenderia, por exemplo, se fosse uma pessoa que não tem o hábito de mal usar a rede social, ou falar, não, vou mexer com isso não, porque tem inveja, até poderia entender, mas quando você tem uma pessoa que expõe pra caramba outros setores da vida e só aquele, de certa forma, ela quer manter em segredo, fora isso, você vai somando outras... a atitude que a pessoa tem com o celular na mão, sabe? O outro chega perto e aquilo aparece assim que não pode ser acessado de jeito nenhum, né? Sumiços, enfim. Isso aí são todos indicativos de que a pessoa tá aberta a estar com outras pessoas também. Agora, quando isso já tá dentro do namoro, é pior. Quando tá num casamento, então, nossa, é terrível, né? Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vem aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade e eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto!